Não sou artista da terra, não sou atração local Me chame pelo meu nome, que assim não me sinto mal Se eu fosse só dessa terra, o artista regional Meu nome daqui seria Lílian do Bananal Quem canta a sua aldeia, encanta o universo inteiro Catira, Sussa, Congada, por isso é que eu sou primeiro Na fila de apanha, ônibus pra cantar no Taquari O povo de lá me aplaude e eu arrocho o Buriti Graças a Deus já conheço nossa cultura e queza A dança, a música, a arte, o encarte da natureza De mim não me vergonho, canto e toco com prazer Um dia eu vou ser da terra, artista quando eu morri Não sou artista da terra, não sou atração local Me chame pelo meu nome, que assim não me sinto mal Se eu fosse só dessa terra, o artista regional Meu nome daqui seria Lílian do Bananal Se eu fosse artista de fora, com nome escrito em negrito Levava o cachê embora, antes de fazer bonito Mas eu moro em minha terra, invisto o que ganho aqui Como embaixo da faveira, panelado e chambaré Não despreze esse talento, legado de fauna e flora Apesar de ser da terra, eu vou pro céu toda hora Quando o palco se ilumina, a linha já que tá este Se for de fora, beleza, mas se for de vento é que presta Não sou artista da terra, não sou atração local Me chame pelo meu nome, que assim não me sinto mal Se eu fosse só dessa terra, o artista regional Meu nome daqui seria Lílian do Bananal